Oração de Santa Helena Gloriosa Santa Helena, casta esposo do Imperador Constâncio, recebeste do céu a valiosa graça de descobrir o local onde tinha sido oculta a Santa Cruz, onde Nosso Senhor Jesus Cristo derramou o Seu Sagrado Sangue pela redenção da humanidade. Tiveste um sonho, no qual viste a Santa Cruz nos vossos braços. Descobriste a cruz de Nosso Senhor, a Sagrada Coroa de Espinhos, os sagrados cravos com que os seus alcozes pregaram às suas mãos e os seus pés no madeiro. Destes um cravo ao vosso irmão, ficaste com o outro e o terceiro atirastes ao mar, para amainar a tempestade que ameaçava afundar o barco em que conduzieis a Santa Cruz. Pela cruz que descobriste, pela coroa de espinhos e pelos cravos, eu vos peço, Santa Helena, seja a minha advogada junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Defende-me, Senhora, das tentações, dos perigos, das aflições, dos maus pensamentos e dos pecados. Guiai-me nos meus caminhos. Dai-me a força de suportar as provas que me forem impostas por Deus. Livrai-me do mal. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto